A gente no box, está tudo pronto. Quarto paro da reunião, muito boa sorte a todos. Impaciência para o Fugitivos Máximos. Também VIP Forest. Atenção, foi dada a partida para o quarto paro, um leve atraso para Fugitivos Máximos. Assume a ponta VIP Forest e é atacado pelo desejado Ines. Esse assume a ponta e contorna a curva do paddock na liderança. Desejado Ines 7 tem a ponta, VIP Forest é o segundo colocado. Em terceiro aberto vai o Gol Vitalino. Na quarta posição, nove de Vetor Coronilha. Em quinto vai o Ganesha. A altura dos últimos 1.200 metros vem na primeira colocação. Desejado Ines 7 tem um corpo e meio de vantagem para Gol Vitalino. O terceiro colocado por junto a cerca interna é o VIP Forest. Em quarto vai o Vetor Coronilha. A quinta posição é do Ganesha. A altura dos últimos 1.000 metros, desejado Ines tem a dianteira. Vai forçando ali o U2 tentando a segunda colocação juntamente com o VIP Forest. Agarrados a eles em quarto vai o Gol Vitalino. A quinta posição é do competidor Vetor Coronilha. Inicia o contorno da grande curva deste quarto páreo desejado. Ines tem a ponta, um corpo de vantagem para Gol Vitalino em segundo. O terceiro colocado bem aberto é o Vetor Coronilha. Outros animais começam a evoluir da retaguarda juntamente ali com o Rei da Glória. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final. Estão a 400 metros do vencedor deste quarto páreo. Procurando aqui o externo da pista, o ponteiro desde o pulo de partida é o desejado Ines. Ele tem um corpo, um de luz de vantagem, para em segundo vai evoluindo lá por dentro o VIP Forest. Começa a evoluir da retaguarda também o Fugitivos Máximos. Altura dos últimos 200 metros, soltou-se na dianteira desejado Ines. Três, quatro, cinco corpos. Ele não vai perder o quarto páreo da reunião. Balaco vai forçando a segunda posição juntamente com o U2, cruza o disco. Quarta posição para Fugitivos Máximos, depois Rei da Glória, Vetor Coronilha.